Amém? Neste momento, nós vamos ler a leitura da nossa revista. Na terceira lição, você que está em casa, acompanhe comigo. Vamos ler o textuário da nossa lição. O textuário diz assim. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1ª e 3ª no censo 5 e 23. A verdade prática diz assim. Nossa triplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nós o ser, a imagem e a semelhança do Criador. Amém? Amém. Gênesis, leitura bíblica, em Crássio se encontra Gênesis 1, 26, 28, 2 e versículo 7. 26 diz assim. E disse Deus, Deus abençoou, Deus abençoou, e Deus lhe disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-as, dominais sobre os peixes do mar, e sobre as árvores do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia, glória a Deus. Neste momento eu vou orar, você que está em casa, que está nos acompanhando, ore junto conosco, e Deus estará lhe abençoando, Deus estará derramando das bênçãos do céu sobre a tua vida, assim como Ele está derramando sobre a minha, a nossa vida, neste momento. Aleluia. Ore comigo. Senhor e Deus, Pai Senhor, Nosso Pai Celestial, Graças por estar na tua presença, Senhor, Senhor, neste momento, em tua presença, que estou, Pai, neste lugar. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, transmitindo a tua palavra, Senhor, para muitas e muitas pessoas que estão vindo, Senhor, em toda parte do Brasil, Senhor, por que não dizer do mundo, Senhor, que está nos acompanhando, Senhor, que vai agora alimentar esta palavra, Senhor, para que a tua palavra é alimento para a nossa vida espiritual, Senhor, a tua palavra, ela nos sanseia, Senhor, Senhor, porque ela é pão, Senhor, é o pão da vida, como disse Jesus, Jesus disse, eu sou o pão da vida que desci do céu, essas palavras foram de Jesus, meu Deus, usa o teu servo, que vai transmitir a tua palavra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, Glória a Deus. Nosso professor, irmão Valmir, estará com oportunidade para ministrar para nós esta lição linda e maravilhosa. Quero cumprimentar os irmãos presentes, os ouvintes, com a paz do Senhor, e nós vamos estar palestrando por um certo período essa lição escolhida, a de número 3, como o irmão já frisou, que, por motivo de força maior, foi transferida para hoje e eu fui convidado pelo irmão para estar aqui dialogando com o povo de Deus. A lição 3, né, a natureza do ser humano, como já foi frisado no textuário e, na verdade prático, e na leitura bíblica em Clássico, creio que os irmãos já perceberam que nós não somos só carne, né, mas somos também alma e espírito. O nosso escritor da revista, irmãos, ele frisou aqui no textuário, né, é que o mesmo Deus de paz, né, santifique em tudo, vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando o salmista Davi diz no Salmo 103, né, versículo 1, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo, irmãos, tudo. Né, olhar, falar, né, pensar, pensar. Porque, né, é o espírito que pensa. Nós sabemos que tudo o que recebemos, né, que vai para o nosso subconsciente, entra pelos nossos olhos, né. Quando o escritor da revista falou espírito, alma e corpo, nós sabemos, né, que os nossos olhos compõem o corpo físico. Então, é através do olhar, irmãos, se nós formos conferir na palavra de Deus, até mesmo na lição vai falar da cusculpiciência, né, dos olhos. A Bíblia diz que o que há no mundo é a cusculpiciência dos olhos, né, e a soberba da vida. A soberba da vida não é o nosso caos, né, irmãos, que nós dependemos do nosso Deus, né, em tudo, em tudo. Então, procuraremos, né, irmãos, no nosso dia a dia, agradar a Deus no nosso falar, no nosso olhar, no nosso pensar. a Bíblia diz que bem-aventurado, né, está lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, Mateus capítulo 5, de 1 a 2, né, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos ser santificados pelo nosso Deus, mas também precisamos fazer a nossa parte, né, irmãos. O salmista diz, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Então, nós somos corpo, alma e espírito, tá, irmãos, um ser especial, porque os outros seres criados aqui da terra, né, irmãos, primeiro, o Espírito de Deus aqueceu as águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre as águas, e enquanto Ele estava movendo sobre as águas, Ele estava aquecendo, passando o seu poderoso calor para as águas, tá, irmãos? Portanto, quando o nosso Deus tirou a água da terra, tirou a terra da água, que Ele disse apareça a porção seca, a terra saiu, né, com o poder de vida da água. Aí o nosso Deus foi só falando, é, produz a terra aves que voam, e nós vemos, né, irmãos, Adão, não, Adão ainda não existia, né, e o nosso Deus foi vendo aquela multidão de animais que a terra produziu, depois gado, répteos, né, irmãos, então, os animais foram produzidos em terceira instância, né, irmãos, o Espírito de Deus aqueceu a água, a água produziu a terra, e a terra produziu os outros seres viventes, mas, o homem, Deus, formou, até, até o corpo físico, era só terra, um boneco de barro, né, irmãos, nosso Deus pôs a mão, para, nos tornar um ser especial para ele, e viver em comunhão com ele. Nossa tripe natureza, verdade prática, né, irmãos, nossa tripe natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrado a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Deus falou, façamos, Deus estava ali com com o seu grupo especial, né, irmãos, creio eu, pai, filho e Espírito Santo, né, provavelmente alguns arcanjos, né, irmãos, querubins, serafins, a Bíblia não fala, né, por isso que eu falei, provavelmente, mas, o conselho de Deus, né, pai, filho e Espírito Santo, ele diz, façamos, o homem, a nossa imagem e semelhança, mas, para nós, ter a semelhança do Criador, irmãos, a imagem, a pessoa tem, né, mas a semelhança, precisamos, seguir, essas duas recomendações, né, irmãos, a alma está, irmãos, interligada no, no, no corpo, né, no nosso corpo, é, em tudo que movemos, para os irmãos entenderem melhor, né, que nós não somos só o corpo físico, eu quero explicar uma parte, através, dos sonhos reais, que nós temos, quando Deus quer falar, através dos sonhos, né, é, nós temos um exemplo, do, do jovem, do adolescente, José, né, irmãos, que, naqueles tempos, ainda não era, José do Egito, mas era José, na casa de seu pai, já, como, governador, governador da casa, né, irmãos, e, a, a história conta, que seu pai, Jacó, lhe fez uma túnica, de várias cores, demonstrando, assim, a liderança, do, adolescente, José, irmãos, e ele sonhou um sonho, como eles eram pastores de ovelhas, que o seu molho, levantava, e os outros molhos, também, dos irmãos, levantaram, inclinar ao seu molho, é, e ele contou este sonho aos seus irmãos, e logo, eles falaram, que ele ia ter domínio sobre eles, eles, acreditavam no sonho, tá, irmãos, acreditavam, nos sonhos, também Deus fala, por visão, quando Deus quer falar conosco, em visão, a pessoa passa, tipo, é, um cochilo, rápido, não é, muito longo, tá, irmãos, e nós vemos, o que Deus quer, nos quer mostrar, se a gente estiver, né, irmãos, apercebido, eu creio que alguns irmãos, já, passou por esses, essas visões, eu já tive algumas, também, do meu Deus, então, enquanto a alma, comunica com o mundo, com o mundo físico, né, irmãos, em que vivemos, o Espírito, comunica com Deus, inclusive, a Bíblia diz, que há, uma guerra, tá, irmãos, entre a alma, né, e o Espírito, entre a carne, e o Espírito, e, o Espírito quer Deus, a carne quer o mundo, né, irmãos, quer, se divertir, e há, uma oposição, a Bíblia diz, que um se opõe ao outro, né, para que não façais, o que querais, então, nós temos, um ponto executivo, no nosso cérebro, que, a gente toma a decisão, né, irmãos, de, servir a Deus, ou, não, então, nós somos, Espírito, alma e corpo, introdução, na aula de hoje, estudaremos, as partes, que constituem, a natureza humana, veremos, que o nosso ser, em virtude, das partes, que o componho é, de tal forma, maravilhosa, que, chega a ser inexplicável, os cientistas, os psiquiatras, tá, irmãos, né, os psicólogos, não conseguem explicar, os cientistas, não conseguem explicar, a existência humana, né, tem teoria, diz que, viemos do macaco, mas isso é falso, eles buscam a vida, lá na água, nós sabemos, que o Espírito de Deus, aqueceu a água, mas, como começou a vida, né, só, quem, entende a palavra de Deus, né, irmãos, que sabe, como começou a vida, é inexplicável, além da substância física, o corpo, que foi formado, o pó da terra, como está lá em Gênes, no capítulo 1, possuímos também, uma substância, imaterial, é invisível, tá, irmãos, o Espírito, e, a alma, é invisível, ninguém vê, mas, aonde está, irmão Valmir, está na junta, nas médulas, está no sangue, está no cabelo, para os irmãos, ter uma experiência, é tanto, se morrer alguém, lá pelos, meio dos matos, e, não saber quem é, eles, eles fazem, irmãos, exame da arcária dentária, ou do sangue, ou do cabelo que ficar, o exame de DNA, e através deste exame, eles sabem, eles acham a pessoa, mas, por que acham, não, porque, é, morreu ali, a pessoa, então, se é invisível, ninguém vê, já botaram um ser humano, no tubo de ensaio, ensaminar, para todo lado, não viram, nada além, de, 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 sangue, né, irmãos, e ossos, mas, é porque é invisível, tá, irmãos, nem computador, não identifica, é, raio-x, não identifica, habilitou-nos, Deus, assim, a relacionar, tanto com o mundo físico, quanto com o mundo, espiritual, eu quero dizer, para os irmãos, nesta noite, que, a terra está cheia, de espíritos, irmãos, é, mas, nós não vemos, né, está cheia, de anjos bons, e de anjos mal, quando, o nosso Deus, levou, Namugdionozou, a comer capim, por, três estações, é, foi falado, que, os vigiadores, né, os anjos, que, vigiava, a, Namugdionozou, estou falando, é, da parte espiritual, não, nossa, mais, do, do, do espírito, os anjos, né, irmãos, é, que, relatou ao nosso Deus, que, Namugdionozou, estava desagerando, na terra, tá, irmãos, e Deus destronou, aquele rei mundial, que, para, os outros exércitos, era, quase invencível, tá, irmão, e o fez comer capim, por, três períodos, ou, três anos, e, seis meses, tá, irmão, depois que, o nosso Deus, se, ficou satisfeito, em castigar, Namugdionozou, ele disse, que levantou a sua cabeça ao céu, e reconheceu, que é o Todo-Poderoso reina, tá, irmãos, aí, os seus capitões, seus generais, foi lá, e buscou, Nabugdionozou, e ele se tornou, o rei, e ele passou, a glorificar, o nosso Deus, portanto, Deus nos habilitou, a tanta relacionar, com o mundo, através, do que vemos, do que alimentamos, de, de tudo que praticamos, tá, irmãos, né, e, com o mundo espiritual, como eu já expliquei, a palavra de Deus, também diz, lá em Hebreus, que os anjos, são espíritos ministradores, para, enviado por Deus, para ministrar, a favor dos que, hão, de herdar a salvação, e eu quero dizer, nesta noite, que aonde tem, um crente, em comunhão com Deus, aí, irmãos, os anjos, estão à volta dele, né, ou o anjo do Senhor, ou os anjos, né, quando a situação, engis, mais de um anjo, Deus envia, mais de um, certa feita, um anjo foi enviado, para levar, uma resposta a Daniel, e ficou, 21 dias, detido, pelo rei da Grécia, tá, irmãos, aí, Deus enviou, o arcanjo Miguel, e aquele inimigo, do Senhor, aquele anjo mau, foi derrotado, e Daniel, recebeu a resposta, tá, irmãos, Jacó viu, dois bandos de anjos, e o, guardava no caminho, de volta, lá, a Bestejda, tá, irmãos, o, o objetivo desta lição, não é apenas, explorar a natureza humana, mas, levar você, a consagrar, inteiramente, o seu corpo, a sua alma, e o seu, espírito, ao criador, e, mantenedor, de todas as coisas, como estamos, irmãos, eu não gosto de falar, como está você, né, estamos ligados, na palavra, ou estamos, um pouco, muito envolvidos, com este mundo, com este mundo, o mundo, é muito atraente, irmãos, né, se, a gente descuidar, a gente cai, e a palavra de Deus, nos recomenda, nesta noite, através, das exortações, do, nosso textuário, né, e, da nossa verdade prática, né, a, quem está de pé, olhe, que, não caia, né, irmãos, nós vemos exemplos, na Bíblia, de homens, consagrados, como Davi, né, irmãos, que, numa tarde, depois do, do, do seu sono, eles, caiu, em adultério, com uma mulher, tá, irmãos, e sofreu, 25 anos, de sofrimento, Deus perdoou, porque o Senhor, precisava de Davi, na terra, mas, Davi pagou, muito caro, tá, irmãos, no Salmo 99, diz que, Deus foi perdoador, dos feitos, do seu servo, mas, vingador, dos seus atos, tá, irmãos, então, Deus, pode nos perdoar, se viemos a cair, não é a minha intenção, de cair, tá, irmãos, mas, a gente pode pagar, um preço alto, então, melhor estar, na presença do Senhor, custe o que custar, tá, irmãos, seja qual for, a humilhação, que estão nos fazendo, tá, irmão, não deixe, só mais um pouquinho, né, irmãos, o apóstolo Paulo, falou de um, de um pocochinho de tempo, né, irmãos, porque, mil anos para o nosso Deus, é como um dia, né, como um dia, o salmista Davi, falou, se não me foge da memória, que mil anos, as horas do Senhor, são como o dia de ontem, que passou, né, irmãos, porque o Senhor, é eterno, a natureza do ser humano, é, distinta, tanto em relação a Deus, quanto, em relação aos anjos, vejamos, porquê, no ponto 1, a natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza, a Bíblia diz que Deus é Espírito, o próprio Jesus falou, né, irmãos, né, que Deus é Espírito, e não tem, carne nem osso, né, ou carne e sangue, como nós temos, né, porque ele é Espírito, Jesus, o próprio Jesus falou, que o Espírito não tem carne nem osso, né, pelo próprio Filho, como sendo, o Espírito, isso significa que, para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta, de corpo, alma e Espírito, o Todo-Poderoso define a si mesmo, como aquele, que, simplesmente, eu sou, o que eu sou, esta foi, a resposta do Senhor a Moisés, quando ele, quando Moisés lhe pediu um nome, para falar para os filhos de Israel, que ele ia tirar do Egito, ele existe por si mesmo, Deus existe por si mesmo, tá, irmãos, ele diz lá em Isaías, no capítulo 33, né, 43, que, ele é Deus, antes dele não houve outro Deus, e depois dele não haverá, então, Jeová, é, o único Espírito, chefe, de tudo que existe, tá, irmãos, dos anjos, e de todo, todo, tudo que existe na terra, ele existe por si mesmo, tá, fora dele não há Deus, não há outro Deus, então, ele continua Deus, tá, irmãos, quanto à natureza dos anjos, ponto 2, seres criados e finitos, os anjos possuem igualmente, apenas uma natureza, eles são descritos como Espíritos, diferentemente de nós, não se reproduzem, através do sexo, o corpo é angélico e espiritual, os anjos é angélico do céu, tá, irmãos, e não reproduzem, Deus, na sua sabedoria, criou o ser humano para reproduzir, porque Lúcifer, tá, irmãos, hoje, é, denominado diabo e satanás, ele, tirou até essa parte dos anjos, do Senhor, lá no céu, tá, irmãos, então, o Senhor Jeová resolveu criar este universo, que nós vemos, terra, sol, lua, estrelas, tá, irmãos, e, o ser humano, é, para reproduzir, né, irmãos, nós sabemos que, dizem que, a mesma quantidade que está na igreja, é a mesma que está fora, né, irmãos, se Deus, tivesse criado um milhão de seres humanos, ele já teria perdido, todos, que provavelmente, né, o pecado, quando o homem pecou, que saiu da presença de Deus, né, dos que morrem sem, sem reconciliar com Deus, mas, estamos aí, né, irmãos, a igreja prossegue há quase dois mil anos, né, uns entram, outros saem, morrem, e nascem, né, irmãos, Deus falou com o primeiro casal, que eles fossem fecundos, né, e enche-se a terra, o apóstolo Paulo escreveu lá, que a natureza ficou sujeita à vaidade, não por sua causa, mas por causa daquele que a sujeitou, e o processo é lindo, né, irmãos, nossos netos, os filhos, né, as criancinhas correndo na rua, né, o processo é muito lindo, eu creio que o nosso Deus, está irado, sim, por causa do pecado, né, mas está satisfeito, por causa das criancinhas, tá, irmãos, que o mundo está cheio, nasce aproximadamente 400 mil crianças por dia no mundo, embora, irmãos, né, estes séculos, estes séculos, tem responsabilidade, tá, irmãos, o nosso Criador, queria, né, que cada um fosse fiado, fiel ao seu companheiro, à sua companheira, mas, né, infelizmente, muitos são iludidos pela conscupiscência, né, do mundo, e acaba, é caindo nas artimanhas do adversário, né, irmãos, a natureza dos homens, já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser, descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o espírito, para vivemos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa, se uma apartar, se da outra, morremos, morremos, tá, irmãos, mas este segredo também, é complicado, tá, irmãos, Senhor Jeová, o nosso Deus falou, que a vida está no sangue, mas é a vida comum, tá, irmãos, né, não é a alma em si, porque, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, o boneco, tá, irmãos, depois soprou em suas narinas, né, o fôlego da vida, mas o fôlego que o Senhor soprou, formou a alma e o espírito dentro do homem, que o corpo só morre se o espírito sair, tá, irmãos, e também a força, a força do sangue que mantém o corpo em pé, tá, irmãos, se o homem perder até metade do sangue, ou ser humano, né, correr com ele para o médico, o médico ainda salva, mas se perder 60%, ele morre, e o espírito só sai do corpo com ordem do Criador, tá, irmãos, tem a morte por sufocamento, né, que a pessoa morre afogada, não derrama o sangue, né, e ainda tem outro segredo que eu quero falar para os irmãos, são os seres que não têm sangue, né, no caos do nosso caos, nós somos os vertebrados, temos sangue, e os invertebrados não têm sangue, e tem os seres até grandes que não têm sangue, tá, mas como que eles morrem se eles não têm sangue, né, então é um segredo que só pertence a Deus, né, e a hora certa de partirmos também está na mão do Senhor, né, irmãos, o Senhor está no controle, de todos que morrem neste mundo, né, e de todos que nascem, né, irmãos, é, até mesmo, antes de uma criança nascer, o Senhor Jeová já pode estar no controle, que é o caos do profeta Jeremias, né, diz que antes de Jeremias formasse no ventre, o Senhor já conhecia Jeremias, tá, só para os irmãos entenderem que Deus está no controle, Salmo 103, né, verso 9, diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, que o Senhor reino domina sobre tudo, é, então, quando aquele casal começou a, a se gostar, irmãos, apesar que em Israel tinha um costume, que as crianças eram separadas, bem, bem, bem eternidade ainda, tá, irmãos, o Senhor olhou para aquele casal, e falou que daquele casamento, ele queria um profeta, tá, irmãos, e a Bíblia diz que o Senhor nos chamou desde a fundação do mundo, não é, tá, irmãos, para o seu reino, o corpo humano tem a seguinte característica, ponto, ponto 2 da nossa lição, tá, irmãos, é, materialidade, visibilidade e mentalidade, as faculdades da alma são, é, olfato, visão, audição, paladar e tato, tá, irmãos, ao contrário dos anjos, seres espirituais criados de uma só vez, pela palavra divina, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma, matéria já existente, a terra, Deus foi, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó, de nosso planeta, o mesmo, pode-se dizer de Eva, que provinda, do homem possuir, a mesma substância, deste, desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo, e se enchendo a terra, calcula-se hoje, irmãos, sete bilhões, de habitantes na face da terra, né, o cientista calcula, que já passaram, 21 bilhões de habitantes, a terra está mesmo, cheia de ser humano, está, irmãos, envolto num corpo, material, o ser humano, pode ser visto, e tocado, aliás, a visibilidade, a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas, que o Senhor Jesus, apresentou a Tomé, como, evidência, de sua ressurreição física, Tomé falou, irmãos, que se não visse, as marcas dos cravos, nas mãos do Senhor, e não tocasse, na sua costela, onde o soldado, furou o Senhor, lá na cruz, ele não acreditava, tá, irmãos, e o Senhor Jesus, apresentou, é, os sinais, que ele permitiu, que ficasse, para provar, para nós, tá, irmãos, que ele sofreu, por nós, na cruz do Calvário, para, nos, resgatar, porque quando o Senhor Deus, foi formar o mundo, a terra, o mundo, tá, irmãos, é, eles já combinaram, né, pai e filho, já combinaram, o Senhor era o verbo, o verbo de Deus, né, que se o homem, caísse, havia, já a probabilidade, do homem cair, tá, irmãos, ele viria resgatar, o homem caído, e foi isso, que aconteceu, tá, irmãos, tinha que ser sacrificado, Senhor Jesus, tentou esquivar, mas não teve jeito, mas, a palavra de Deus, diz que o seu suor, se tornou, como gota de sangue, antes dele ser entregue, para ser, castigado, por nossa causa, tá, irmãos, castigo horrível, de ter visto, e tocado, as feridas, do cordeiro, de Deus, quando Tomé tocou, aí ele diz, rei meu, e Deus meu, né, o Senhor Jesus diz, Tomé, porque viste, creste, bem-aventurados, que não viram, e creram, que são, o nosso caos, tá, irmãos, nós não precisamos, não precisamos tocar, para crer, porque nós cremos, sem ver, apesar de material, o corpo humano, foi criado, com, a possibilidade, de manter-se vivo, para sempre, se não fosse, o pecado, de Adão e Eva, estaria hoje, entre nós, é, quando, o Senhor Deus, expulsou Adão e Eva, do jardim, foi para que não comesse, da árvore da vida, tá, irmãos, e viver, eternamente, né, já me perguntaram, em, escola dominical, mas, e se, se eles não tivessem pecado, como que, é, que Deus faria, mas, Deus, Deus pode, abrir a madre, das mulheres, e pode fechar, tá, irmãos, tem versículos bíblicos, que fala, nesse, nesse tema, nesse assunto, ora, que tivesse, que tivesse, o número, que satisfazesse o Senhor, né, pararia a geração, de, de, de crianças, né, irmãos, de crianças, então, era para viver, para sempre, se Adão tivesse, Adão e Eva, tivessem resistido, a serpente, tá, irmãos, aí, eu creio, que tínhamos 40 bilhões, que é para o nosso Deus, alimentar 40 bilhões de pessoas, é como nada, tá, irmãos, é, o Senhor alimentou de carne, irmãos, 2 milhões de pessoas, no deserto, Moisés chegou a duvidar, né, quando Deus falou, que ia dar carne, para o pessoal comer, a multidão comer, no outro dia, Moisés falou, para Deus, Senhor, vai matar bois, e, vai, vai conseguir peixe, matar bois, para essa multidão, no deserto, Deus falou para Moisés, porventura, foi encurtado o braço do Senhor, você verá se a minha palavra, te cumprirá amanhã ou não, e no outro dia, irmãos, Deus mandou cordonis do mar, que o povo comeu, até se fartou mesmo, se não fosse o pecado, Adão e Eva estaria, hoje, entre nós, mas, por causa de sua desobediência, morreram, o salário do pecado, é a morte, apesar, irmãos, que, para cumprir, a determinação do Senhor, que Deus falou, que eles morreriam, eles não morreram na hora, tem, falsos mestres, ah, mas eles não morreram, não morreram na hora, é, fisicamente, né, irmãos, mas, moralmente, eles morreram, porque, quando eles ouviram a voz do Senhor, no jardim, né, eles esconderam, eles viram que estava, antes, eles estavam nus, mas não se preocupavam, aquilo parecia, era uma coisa simples, mas, depois que entrou a maldade, através do pecado, né, eles fizeram os aventais, lá, de oliveira, de folha de oliveira, mas, não valeu para Deus, aí, o Senhor vestiu eles, de pele de animal, e, Adão, 930 anos depois, morreu, tá, fisicamente, o salário do pecado, é a morte, mas, não é só a morte física, é a morte espiritual, eu, costumo falar, que é o pior salário, é, que alguém já pode receber, nesta terra, tá, irmãos, o salário do pecado, vai ter recompensa, mas, eu não quero essa recompensa, eu quero, é o dom gratuito, do meu Deus, o apóstolo Paulo, ensina, porém, que, quando, do arrebatamento, da igreja, o que é mortal, revestir-se-á, da imortalidade, então, o Espírito Santo, vai pegar, irmão, em fração de segundo, milhares, milhões, centenas de milhões, tá, irmãos, do, do, do servo do Senhor, e vai, os que tiver vivo, e vai revestir, irmãos, essa carne será, né, revestida, pela, o corpo, celestial, o qual, nós vamos viver, eternamente, na presença do Senhor, inclusive, o apóstolo Paulo, diz que, tragada foi a morte, na, vitória, isso vai acontecer, no arrebatamento, né, como o Espírito Santo, vai fazer, eu não sei, né, mas, a Bíblia diz que, esse corpo mortal, dos que estiver vivo, vai ser revestido, de imortalidade, aí não vai mais, morrer, caso, não houvesse pecado, mas, quando, recebemos a Jesus, como nosso Salvador, passamos a desfrutar, desde já, a vida eterna, Ele é, Jesus Cristo, o Filho de Deus, crer nisso, crer nisso, depende, a nossa eternidade, uma eternidade de glória, Romanos disse, irmãos, que o Senhor, dará honra, e glória, né, aos que persistem, fazer o bem, fazer o bem, é crer em Jesus Cristo, né, e continuar servindo a Ele, e dará angústia e tribulação, aos que, resistem, fazer o mal, fazer o mal, rejeitar a Deus, tá, irmãos, e fazer o mal a si mesmo, através de suas práticas, e fazer o mal ao próximo, tá, irmãos, estou falando, né, dos que vivem, na vida de crime, só, só, só viremos a entender, claramente, a nossa natureza espiritual, se aceitamos, esta proposição, espírito e alma, são inseparáveis, eu já ouvi um testemunho, irmãos, de um, de um servo do Senhor, que ele estava lá, na presença de Cristo, no céu, o seu corpo estava, no hospital, e ele disse, quando chegou lá, o Senhor Jesus, deu uma torcida nele, ele ficou dois, tá, irmãos, ele falou, ah, mas eu sou três, o corpo está lá, e eu estou aqui, e o Senhor tirou o espírito da alma, tá, irmãos, mas os médicos, não conseguem fazer isso, tá, irmãos, são inseparáveis, onde está a alma, está o espírito, tá, irmãos, já o corpo, a alma, quando o espírito sai do corpo, ele morre, inclusive, irmãos, a dor que nós sentimos, são do espírito, né, porque se você, beliscar um defunto, ou fazer qualquer coisa, ele não vai reclamar nada, porque não tem mais espírito nele, né, a partir daí, veremos, a alma como a janela, através da qual, acessamos o mundo exterior, nesse sentido, a morte física, é a separação, entre a alma, e o corpo, aí ninguém entende, o momento da alma, deixar o corpo, tá, irmãos, deixar o corpo, eu já ouvi um testemunho, de, de Adão de Campo, quando ele estava, morto, através de, de, de um infarto, irmãos, que o espírito, ainda estava em volta do corpo, ele estava vendo Jesus, lá no trono, e o senhor estava vendo a ele, mas o senhor, não, não convidava, para subir logo, né, mas é porque, Jesus queria mostrar a ele, aquele testemunho maravilhoso, tá, irmãos, alma e espírito, são, inseparáveis, em nosso ser, alma e espírito, acham-se, tão unidos, que somente, a palavra de Deus, pode, alcançar, lhes, a junção, Hebreus 4, 12, que fala, que a palavra de Deus, é, viva e eficaz, tá, irmãos, e mais penetrante, do que a espada, alguma de dois gomos, né, irmão, que penetra até, a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, né, das médulas do, do, do nosso corpo, a nossa médula espinhal, que pega do cérebro, vai para todo o corpo, e a palavra de Deus, pode, né, irmãos, penetrar, em todas as partes do nosso corpo, são inseparáveis, só Deus sabe, aonde a alma está distribuída, no nosso corpo, e a palavra de Deus, é viva e eficaz, o, o Senhor Jesus, falou para Pedro, quando o Senhor, estava lavando, os pés dos apóstolos, irmãos, né, e Pedro não queria, que o Senhor, lavasse os seus pés, né, aí Jesus falou, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, aí Pedro, agora, se eu posso lavar os pés, é a cabeça, tudo, Jesus falou, Pedro, quem está limpo, não precisa lavar, senão os pés, e vós já estáis limpo, pela palavra que eu vos tenho falado, então, a palavra de Deus, limpa o homem, das suas práticas, imorais, tá, irmãos, as suas práticas, imorais, antes, de se converter a Deus, pode ser o pecado que for, né, Jesus, perdoa, tá, irmãos, Jesus, veio para buscar e salvar, o que se havia perdido, conforme veremos, alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser, alma é a janela para o mundo exterior, como eu diz, através do olhar, do falar, do ouvir, do, do, e do pegar, da irmãos, é tato, né, tato, através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca, para que isso seja possível, a alma serve, serve-se dos órgãos sensitivos, é os órgãos que eu falei, tá, irmãos, e por intermédio destes, o homem carnal, deixa-se atrair pelas cuscupcidades, consciência da carne e dos olhos, coisas que enchem os olhos, mas humilham o espírito, tá, irmãos, muito atraente, esse mundo está para nós, tá, tá em Tiago 1, 13, 4, né, 1 João 2, 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que há no mundo é a cuscupiscência, dos olhos e da carne, a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo, se alguém ama o mundo, o amor do pai, não está nele, não é, irmãos, e, e essa pessoa, não está, vivendo um engano, por isto, o Senhor decreta, a alma que pecar, essa morrerá, o pecado começa, na alma, e contamina o espírito, e o corpo, por isto, o apóstolo Paulo recomenda, a completa santificação, de nosso ser, completa, espírito, alma e corpo, eu quero agradecer, a atenção dos irmãos, isso, pode, ah, ah, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte, pode ficar à vontade, é, eu vejo o amor de Deus, tão grande por nós, e, e as vezes, o ser humano, é, com a nossa natureza, as vezes, é, as vezes somos, ingratos para com Deus, sabia, você se imaginou, as vezes nós, é, o ser humano, ele esquece muito fácil, é, as coisas, os benefícios, que Deus nos faz, sabia, é, as vezes o ser humano, não entende, nenhum entende do outro, sabia, eu me lembro que, quando Jesus estava com o seu ministério, aqui na terra, Jesus, ele, fez muitos milagres, Jesus fez, muitos milagres, miraculosos, curou, é, multiplicou, pão, alimento, o povo comeu, e Jesus sempre estava alertando o povo, que, ele, ia, morrer, ia, ser, ressuscitar, no terceiro dia, e, aconteceu, que, quando, Jesus, tinha, muitos discípulos, seus seguidores, e aí, veja só, a fragilidade do ser humano, mas, só o Senhor nos entende, e aí, quando Jesus, é, eles pegaram Jesus na crueldade, mataram, enterraram, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e, logo a morte de Jesus Cristo, os seus discípulos, os seus seguidores, parece que esqueceram, daquilo que Jesus tinha falado, veja como é que é, a mito do ser humano, e aí, Pedro, pegou o seu barquinho, foi para o alto mar, pescar, os outros, saiu de, cabisbaixo, achando que já estava, derrotado, e, Jesus, com seu grande amor, profundo, seu amor, muito grande, sabe o que ele fez, ele olhou, e disse assim, agora, eu vou ter que resgatar, buscar eles, vou buscar, porque, é eles, em quem vai fazer, essa obra, é eles, dizer que vai fazer, essa obra, o ser humano, às vezes, tem as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas, eu quero dizer, que Deus, Jesus, ele não se compreende, foi para isso, que o Senhor, ele veio com as duas naturezas, para nos compreender, o Senhor, ele, sentiu cansaço, Jesus, ele sentiu sede, ele sentiu fome, isso aí, foi para, compreender o nosso lado humano, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e agora, ele vai atrás de Pedro, Pedro está lá no alto mar, pescando, aí, Jesus chama Pedro, vem cá rapaz, Pedro, com as suas fragilidades, ele voltou para o mar, Jesus disse, vem moço, para cá, que eu preciso de você, eu vou fazer de você, um pescador de homem, agora, Jesus, eu tenho que ir atrás de mais, de mais eles, espalhado, parece que eles não acreditaram, mas isso é, a fragilidade do ser humano, Jesus vai, e dois discípulos, dois seguidores dele, no caminho, comentando, mas não é possível, é, mataram o nosso Jesus, e agora, a gente acreditava, a gente acreditava, mas, eles esqueceram, que Jesus disse, que ia ressuscitar, no terceiro dia, aí, de repente, Jesus encosta, perto deles, e, pergunto, de que, de que, que eles estão falando, mas, espera aí, você não é forasteiro, você é, é o único forasteiro aqui, que não conhece, que, não sabe o que aconteceu, que pegaram, mataram Jesus, o nosso, que nós acreditamos, que ia ser nosso rei, eles, estava falando, com o próprio Jesus, eu acredito, que eles sentiam, um, um, um ardor, no coração deles, foi aonde, que quando chegou ali, já dando virada a noite, chegando na aldeia, eles convidaram Jesus, ô, ô, moço, ô, forasteiro, entra com a gente aqui, para, é, dormir aqui, que a, 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 é muito perigosa, Jesus aceitou, e naquele momento, foi aonde, que eles, perceberam, que era o mestre, que estava junto, indo com eles, resgatando, trazendo, aí foi quando eles, percebeu, que era Jesus, olhou nas mãos de Jesus, viu aquele furo, naquele momento, que Jesus sumiu, e eles olharam, mas, era o nosso mestre, naquele momento, eles criaram coragem, voltou, voltou, com toda a coragem, anunciando, que o Senhor, é o mestre, e tinha realmente, ressuscitado, às vezes, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, é, isso é, isso é, coisa do, do ser humano mesmo, e aí, às vezes, a gente esquece, dos grandes benefícios, que o Senhor, fez conosco, certo, mas, para isso, o Senhor, nos entende, o Senhor, entende, a todas, as nossas fraquezas, e a nossa fragilidade, foi para isso, que Ele veio, morreu na cruz, por nós, às vezes, nosso próprio, ser humano, quer, às vezes, martirizar o outro, mas, o nosso Deus, Ele nos entende, o nosso Deus, Ele nos recebe, o nosso Deus, às vezes, Ele, pega todos os nossos erros, e esquece os nossos erros, certo, é isso, que o Senhor, faz conosco, para mim, continua, como o irmão Manel, falou, irmãos, de, ingratidão, o Senhor Jesus, curou dez leprosos, e o único, que voltou, para agradecer, era um samaritano, um estrangeiro, e ele, não só, Ele não só recebeu, a cura da leva, mas, também, a salvação, da, da sua alma, porque o Senhor Jesus, falou, vai-te em paz, a tua fé, te salvou, quero dizer, para os irmãos, que, às vezes, nem sempre, a cura, da enfermidade, não irmãos, é salvação, porque, a salvação, depende, de duas, prática, nossa, né, obedecer, o Evangelho, e, é, conhecer, a Deus, tá, conhecer, a Deus, vamos, prosseguir, a separação, da alma, e do corpo, gera a morte, como eu disse, irmãos, há, uma condições, para, a separação, da alma, e do espírito, não irmãos, porque, quem morre, leucemia mesmo, não derrama o sangue, não irmãos, mesmo, todos os glóbulos vermelhos, sendo, destruído, a pessoa, ainda dura, meses, e até anos, tá, irmãos, até não há mais, possibilidade, de, o corpo, não aguentar mais, andar, não irmãos, aí, chega a hora, da separação, a morte, ocorre, quando a alma, separa-se do corpo, é o que, nos mostra a narrativa, da morte de Raquel, a esposa amada, de Jacó, saindo-lhe a alma, ela, morreu, quando isso ocorre, a alma do justo, é recolhida, ao lugar de descanso, ao passo, que a alma, dos ímpios, é aprisionada, no inferno, observe, pois, que a alma, juntamente, com o espírito, permanece, é, consciente, até a ressurreição, do corpo, enfatizamos, que a alma, e o espírito, são inseparáveis, são, o único elemento, de nossa imortalidade, Jesus, nos ensinou, através de Lucas 16, né irmãos, do, do rico e Lázaro, né, que, o rico não acreditava em Deus, né, não acreditava na palavra de Deus, e Lázaro, apesar de uma situação crítica, né irmãos, morreu de enfermidade, morreu, é, como mendigo, mas acreditava na promessa de Deus, e o Senhor Jesus, disse que ele foi levado, volta a mencionar os anos, foi levado pelos anjos, para o seio de, Abraão, ainda não existia, o paraíso não estava inaugurado ainda, existia em projeto, mas não estava inaugurado, né irmãos, então, os anjos pegaram o Lázaro, e levaram para o seio de Abraão, que era o lugar de descanso, o qual, o nosso escritor mencionou aqui, irmãos, mas o ímpio apareceu no, Hades, ou a mesma coisa que é inferno, e lá ele estava atormentado na chama, aí tem a narrativa completa lá, que ele, queria que Abraão até mandasse um dos mortos, lá pregar para os irmãos dele, tá irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar terrível, eu quero dizer que o nosso Deus é amor, como o irmão frisou aqui, Jesus é misericórdia, tá irmãos, ele falou até 477, 490, né, 490 perdão, tá irmãos, então é muito perdão, né, mas se, a gente não crê, passou a rebelar contra a palavra, infelizmente, o amor de Deus se torna em ira, né irmãos, e a Bíblia diz, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, quando o Senhor vê que a gente, que o pecador não tem mais jeito, né irmãos, mas o irmão disse, o Espírito Santo batalha, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, ele convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juiz, do pecado, porque todos pecaram, irmãos, né, da justiça, que se o pecador arrepender, ele tem o perdão de Deus, e do juiz, se ele não arrepender, aí, vai passar uma eternidade, como eu frisei, de angústia e tribulação, como o caso, do rico da parábola, tá irmãos, ele estava atormentado naquela chama, e ele disse, pai Abraão, manda um dos mortos, Abraão disse, ó, lá está Moisés e os profetas, se ele não crer, né, agora no meu linguajar, se eles não crerem Moisés e os profetas, nem se eu mandar um dos mortos, eles vão crer, então, era uma família de incrédulos, tá irmãos, eram famílias de ricos, apesar que, nem todo rico é incrédulo, né, tem rico, cheio do Espírito Santo, apesar de ser pouco, né irmãos, então, saiu a alma, o corpo morre, saiu a alma, o corpo morre, tá irmãos, aí só Deus sabe a hora, ninguém sabe, cientista não sabe, o mistério da morte, tá irmãos, ah, mas e os que nem nasceram, Deus está no controle também, Deus achou que aquela criança, né, não precisava nascer no mundo, e os que morrem com a semana, está nos braços do Senhor, tá irmãos, e até os cinco anos, está nos braços do Senhor, Deus está no controle, irmão, nada acontece, se Deus não permitir, Jesus falou, que não cai, um passarinho por terra, sem que seja, da vontade permissiva, do nosso Deus, então, quero, observo, pois, que a alma, juntamente com o Espírito, permanece consciente, até a ressurreição do corpo, enfatizamos, que a alma e o Espírito, são inseparáveis, são o único elemento, da nossa imortalidade, só mais um pouquinho, irmãos, já estarei finalizando, o Espírito humano, por ser o elo, entre o corpo e Deus, é a sede, de nossa comunhão, com o Pai Celeste, na Bíblia, Espírito, alma, são tomados, às vezes, como sinônimo, o que o Espírito, em termos simples, o Espírito, compõe, juntamente com a alma, a parte material, do ser humano, embora, distinto, um do outro, não podem, não podem separar, se, somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de, alcançar, a divisão, entre ambos, em virtude, de suas falculdades, o Espírito humano, atua como a sede, da nossa, das nossas, afeições espirituais, o L, entre o nosso corpo, e Deus, é por meio, de nosso Espírito, que, nos comunicamos, com Deus, foi em seu Espírito, portanto, que João, recebeu, a revelação, do Apocalipse, Paulo, no serviço, missionário, estava, no Espírito, em comunhão, com Deus, com, os irmãos, irmãos, eu quero finalizar, nesta noite, e agradecer, a atenção, dos irmãos, né, espero que os irmãos, conservem, o textuário, né, existe, duas fontes, santificadoras, irmãos, existe, a nossa parte, né, a gente, lutar, para fazer, a vontade de Deus, e existe, o Deus, nos santificado, portanto, quero agradecer, a oportunidade, e que Deus, abençoe, todos os seus servos, né, que, me deu atenção, nesta noite, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.